Música Vamos fazer um pirarucu aqui agora. Vamos tentar pegar esse peixe. A gente pegou uma traíra, uma isca artificial. E a traíra é uma bela isca para ele. Então o que a gente vai fazer? Se ele aparecer de novo, a gente vai arremessar na frente. E vamos ver se ele pega. Será que é ele ali? Ele, acho que ele veio para cá. Está indo. Está com ele. Está com ele. Está com ele. Agora ele está correndo. Parou de novo. É a segunda. Gente, isso aqui é uma pescaria de doido. Eu estou aqui em uma tensão. Um nervoso maluco. A gente jogou. Me parece que ele está com a isca na boca. Ele já deu uma saída. Parou. A gente tem que deixar ele ajeitar bem. Porque ele tem uma alçatura muito forte em volta da boca. Então vamos ver se ainda ele está com... Está com a linha. Está com a isca. Está com a isca. Está passando pelo barco aqui. Está indo. Eu estou aqui. Parou de novo. Parou embaixo do barco. Gente. Minha perna está tremendo. Minha perna está bamba. E aí, Rogério Z. Espera mais um pouco. Dá mais um tempinho. Acho que eu vou fisgar. Se ele tiver que ser meu, vai ser meu. Certo? Se eu tiver que mostrar para vocês... Tá aí. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos ver se é grande mesmo. Não parecia daqueles gigantões. Mas é bonito. É bonito. Eu já vi ele aqui. Já vi ele aqui. É bonito. É bonito. Levou do barco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se eu pirar o cu. Aqui, ó. Varinha da Pesca Brasil aqui, ó. Aguentando o pau. 30 libras. Oh, bonitão. Que pechaço. Que pechaço. Vamos lá. Esse aqui. É o Rio Cristalino. A gente está aproximadamente 40 minutos. Ixi, está na boca o anzol. Esse aqui. Estava mais para dentro. Está na boca. Está na boca. Corre o risco de escapar esse cara aqui. Corre o risco de escapar. Mas se escapar, a brinca... Uá, coisa linda. Estava faltando o pulão. Estava faltando o pulão. Eita, nós. Peixe de quantos quilos, mais ou menos? Eita. 20 quilos de peixe aí, né? Gente, esse Araguaia só me dá alegria. Hotéis, pescador. O anzol está no beiço dele. É um anzol muito pequeno. Vem para cá. Vai. Vem para cá, neném. Vem para cá, neném. Vem para cá, neném. 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 E aí, garotão. Beleza. Olha ele aí. Vamos lá, garota. Levanta ele. Vê se consegue. Sei que está com ele na mão. Já vê se você vê o peso aí. É mais de 20 quilos. Quanto mais? Aí, ó. Eita, bicho bonito. É, peixe de 15 a 20 mesmo, né? É. Vamos tirar esse anzol daí, cara? Beleza. Vamos lá. Isso. Olha a minha vaga, rapaz. Espera aí que eu vou segurar. Segura a parte de trás dele aqui. Vai. Está liberadíssimo. Está liberadíssimo? Solta então. Solta ele aí. Ó, quis morder tua mão. Vamos lá, bonitão. Vem. Pega para o maré, não. Vai, pode ir que eu deixo. Vai. Pode ir que eu deixo. Rapaz. Rogério, vem cá de novo. Valeu, meu velho. Bela pescaria. Quase que cai. Bela pescaria hoje. Valeu, Rogério Zê. O Xará. Gente, e mais uma vez. A gente fala. Como em toda pescaria. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. A coisa mais importante de uma pescaria são esses caras aqui, ó. São nossos guias. Eu posso vir aqui, posso pescar. Vou quebrar a cara. Vou demorar para aprender. Eles estão aqui para isso. Para ajudar a gente. Para ensinar a gente. Então, toda pescaria, a gente aprende alguma coisa. E toda pescaria é muito válido. Então, eu agradeço a vocês, os guias, porque são muito importantes para a gente. Valeu. E aí E aí E aí E aí